A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou hoje um decreto que define as regras para internação compulsória de usuários de drogas em situação de rua. A regulamentação é válida para o município e utilizou uma lei sancionada pelo presidente Bolsonaro em junho. Você é a favor da internação contra a vontade ou não? Não, porque eles estão querendo levar na marra. Na marra não adianta. O homem que não quis mostrar o rosto é um dos 15 mil moradores de rua do Rio de Janeiro. Assim como tantos outros, ele também é usuário de drogas. A gente julga nós pelas nossas aparências, porque nós dorme, nós bagunça, mas nem todos bagunça, nem todos agride ninguém. Tudo acontece por necessidade, entendeu? O decreto foi assinado pelo prefeito Marcelo Crivella e publicado hoje no Diário Oficial. Uma semana após um morador de rua esfaquear e matar duas pessoas na Lagoa, zona sul da cidade. Nele, medidas foram determinadas para a internação, que poderá ser voluntária ou involuntária. O dependente químico em situação de rua só poderá ser internado contra a vontade com autorização de um familiar, de uma equipe médica ou da assistência social. A internação será em hospitais gerais ou unidades de saúde e deve durar no máximo 90 dias. A impressão que se tem é que se vai pegar uma pessoa adoecida e que vai se perpetrar nela uma ação violenta, obrigando-a a algo. Na verdade, o princípio da internação compulsória é um princípio de proteger esta pessoa. Então, é fundamental que a pessoa que seja acolhida pela internação compulsória receba um atendimento de primeiríssima qualidade, senão se perpetra uma ação violenta contra um cidadão indefeso.